Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês um lindíssimo apartamento, todo reformado em Botafogo, acabamento premium. O apartamento foi jogado abaixo, feito outro. Estamos na rua Paulo Barreto, muito pertinho da estação do metrô, circuito gastronômico do bairro, shoppings, farto comércio, condução, serviços. É uma transversal das principais, é uma rua super arborizada, residencial. Temos, inclusive, uma vista muito bonita aqui para as Copas das Árvores, prédio pequenininho, de poucas unidades, apenas quatro andares, quatro apartamentos por andar, elevador e vaga de garagem. São 70 metros quadrados, dois quartos, duas suítes, cheios de detalhes muito bonitos. Eu mostro tudo agora para vocês. Vamos lá. É um apartamento de frente, ele tem vista aqui para as Copas das Árvores, a rua realmente muito gostosa. Ali na esquina já tem absolutamente tudo à mão e fora da bagunça, o que é muito interessante. Lá no finalzinho da rua você tem uma feira também, aos sábados, uma super conveniência. Não atrapalha em nada o dia a dia, não atrapalha em nada a logística daqui dessa quadra. Isso é muito bom. E vamos lá. Pé direito altíssimo no apartamento inteiro, eventualmente no futuro, querendo fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação, ainda vai ficar uma altura maravilhosa. Piso vinílico, padrão claro, muito bonito. Os móveis que são super novos, são negociáveis, tem conversa. A área split, para atender aqui o salão, são dois ótimos ambientes. E essa charmosa integração com a cozinha estilo bar, a famosa cozinha americana, com as banquetas. Aliás, com uma cozinha integrada com o salão, já aproveito para mostrar de uma vez. Aqui nós temos um móvel planejado com a tinta padrão lousa, para deixar recados. Na bancadinha do lado de cá, uma excelente bancada em mármore. O molhado separado do seco, cooktop instalado, forno, nicho para micro-ondas. São armários. Esses armários não são de MDF, tá? É uma marcenaria mais resistente. Cheio de detalhes muito legais. Aqui, por exemplo, nós temos galeteiro, corre super legal. Todas as portas com amortecimento, tá? Na hora de fechar, para não ficar batendo. Aqui temos os gavetões, aqui para talheres com as divisórias. Uma ótima cuba em aço inox, torneira direcional também em aço inox, né? Suporte para utensílios e temperos. Iluminação especial de bancada. Espaço para geladeira duplex grande, do lado de lá. Tinta de parede, fácil fazer a sua bossa, se quiser pintar de alguma outra cor diferente. Deixa eu mostrar outro ângulo do salão aqui para vocês. Essa é a visão que você tem aqui da sua cozinha para o seu salão. Temos esses pêndulos com essas lâmpadas retrô, dão todo um charme, né? Legal. As janelas aqui não são anti-ruído, nem precisaria, já que a rua é uma rua super tranquila. Mas elas vedam muito bem, tá? Tem um padrão de vidros mais grossos. Parece anti-ruído. Legal. Hall de entrada, muito legal para decorar. Ao final eu vou mostrar para vocês o hall do elevador. São apenas três vizinhos de porta. Muito legal. Temos aqui um trilho com a iluminação. Ok. Ah, um detalhe que eu acabei não mostrando aqui. A grade se estende ali para fora. Então, eventualmente, querendo colocar floreiras aqui, jardineiras na sua grade, dá para fazer um paisagismo legal. Agora, nada de vizinho te olhando, né? Isso é muito bom. Aproveitando que já mostrei aqui a cozinha. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui. Ah, temos aqui um armário tipo despensa. Acabei não mostrando. Legal. Área de serviço separada da cozinha. Porta de correr. Isola completamente a lavanderia da cozinha. Mesinha, abre e fecha. Espaço para lave-seca. Instalação para lavar louças. Além do secador de parede, temos um secador grande de teto. Dá para colocar um segundo, se quiser. A bancada, mesmo padrão da bancada da pia da cozinha. Mármore com molhado separado do seco. Um belo tanque em aço inox. Aquecedor automático digital. Ajuste digital da temperatura. Atende a casa toda. Está aqui na área de serviço, como deve ser. São ótimos armários aqui também. Abriu aqui. Abriu a sala. Corre um ar maravilhoso. Interfone. Do lado de cá, temos um móvel vassoureiro para colocar a tábua de passar. Ele é de rodinha. Ele é móvel. Ok. Voltando então. Só mais um ângulo aqui. Gosto muito desse padrão de revestimento Subway Tiles. Aqui temos um padrão de revestimento diferente em tijolinhos. Realmente uma obra feita no capricho. Pisa e porcelanato padrão cimento queimado. Muita tomada espalhada. Ok. Galeria de circulação para entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos. Temos suíte para o lado de lá. Que atualmente é a suíte do casal. Ou suíte master. E a primeira suíte aqui que eu vou mostrar agora para vocês. Como ele é um apartamento de primeiro andar, ele tem uma curiosidade. Aqui é onde seria uma janela padrão. Foi feito um janelão até embaixo. Ele tem uma área externa do prédio aqui. Agora, se o condomínio permitir, eventualmente, creio que você consiga colocar plantas aqui e fazer um paisagismo. Com autorização do condomínio e do seu vizinho, creio que você consiga. Piso vinílico acompanha. Toda a parte social e parte íntima. Esse é o único quarto que não vai ter área split, mas é área de parede. Mas se quiser colocar o split, é muito fácil. Coloca aqui para o lado de fora, para a área externa. Instala o seu split aqui na parede. Outro ângulo aqui da suíte. Piso vinílico acompanha. Pé direito alto também. Tem uma iluminação bem legal aqui com os pêndulos. Aqui é papel de parede. Muito fácil. Se quiser, se não for do seu agrado, é só tirar. Aqui era um quarto de bebê. Aqui em cima nós temos um grande maleiro. Ele é super profundo. Muito bom para mala de viagem. Resto de obra, material de construção. Banheiro da primeira suíte. Uma bela bancada em mármore com a cuba sobreposta. Água quente na pia registra o monocomando em aço inox. Temos a marcenaria planejada ali com prateleira. Espelhão. Tinta de parede. Muito fácil fazer a sua bossa. Temos uma ventilação indireta para o banheiro da outra suíte. E ficou um box espaçoso aqui. Ficou legal. Ficou super funcional. O chuveiro é destacável, né? Dá ventilação ali para a área externa do prédio. Duchinha higiênica. A louça bonita, né? O piso nesse porcelanato marmorizado. Legal. Suíte principal. Suíte master. Tem um hallzinho de entrada que dá uma privacidade muito legal para o casal. Para quem for utilizá-la. Já vou começar mostrando o banheiro da suíte master. Esse padrão de revestimento sub oitaios muito legal. Nesse pedacinho a tinta de parede. Fácil fazer a sua bossa. Box blendex super espaçoso. Nicho para produtos de banho. Assim como o outro também tem, né? Lembrando que o aquecedor está lá na área de serviço para atender a casa toda como deve ser. E além da ventilação indireta para o banheiro da outra suíte, ainda temos um exaustor com a exaustão forçada. Os armários aqui também, mesmo esquema. Nada de MDF. É uma marcenaria um pouco mais resistente. Temos a louça muito bonita, duchinha higiênica. A cuba sobreposta, água quente na pia. E atrás do espelho é um armário muito bom para remédios, produtos de banheiro. Legal. As ferragens muito bonitas, né? A obra foi feita no capricho. Tem aproximadamente três anos. É tudo muito recente. Ótimo. Vamos lá. Então, dormitório da suíte master. Temos aqui uma cama queen size. Ela está sobrando. Olha o espaço que sobra entre a cama e as mesinhas de cabeceira. Temos duas, uma de cada lado. Essas janelas aqui são anti-ruído. E além das cortinas em tecido, temos também em rolo a persiana, que é tanto translúcida quanto blackout. Legal. Mesmo padrão de grade aqui. Nem precisaria, já que tem uma altura enorme em relação à rua. Mas fica legal para colocar jardineiras, floreiras. Mas se não for do seu agrado, é só tirar essas grades. Coloca a tela, se tiver criança. Dá para substituir legal. São ótimos e modernos armários. Eles são móveis, mas foram feitos sob medida aqui para essa parede. Eles estão novíssimos e impecáveis. São duas portas bem grandes. Podem equivaler a quatro de um armário padrão. Temos três gavetas. Uma delas com chave. Espaço para sapato lá embaixo. Vestido longo. Cabideiros. Mala. Ainda tem um espaço lá em cima, né? São duas portas de correr. Fechando aqui. Vou abrir o outro lado. Do lado de cá temos mais três gavetas, prateleiras, cabideiros, espaço para malas. Legal. Olha o espaço que sobra entre o pé da cama e a parede. Dá para planejar mais marcenaria aqui se quiser. Já tem uma sapateira naquele cantinho ali. Ficou super bem encaixada. Temos mais essas prateleiras, suporte para roupa. Legal. Vou mostrar para vocês então o hall do elevador. Vou mostrar a portaria. O prédio tem uma entrada muito charmosa. Aqui o hall do elevador para vocês. São quatro apartamentos por andar. Sendo dois de frente, dois de fundos. Aqui temos o elevador. Acesso às escadas. Do outro lado nós temos a lixeira. Outro ângulo aqui. O acesso da garagem é ótimo. São dois portões. Você tem um portão de garagem lá na rua. Além desse portão interno de grade aqui também para dar mais segurança. Nada de curva ou rampa no acesso da garagem. Um acesso super confortável. E o condomínio disponibiliza vagas para os moradores. Na entrada do prédio somos recepcionados por charmosos pilotes. Aqui tem umas cadeirinhas para guardar um carro de aplicativo. E aqui nós temos uma charmosa portaria. Câmeras de segurança. Aqui nós temos o acesso ao elevador e às escadas. E lembrando pessoal que a todo momento dos nossos vídeos você pode dar uma paradinha. Tirar do modo tela cheia. E acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, PTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link. Curtir e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis assim como esse. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas. Da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! E até logo!